Oi, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre um dado que chama a atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população matogrossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é, pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão, de fato, dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir à TV Assembleia e a sintonizar à Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja grande e responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br barra propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece.